Amém Perfeito É o meu O projeto Perfeito É o meu Você Tentou fazendo o seu tempo E se perdeu no tempo Acelerou O que claramente não era O tempo certo Pra você viver Preste atenção Do que eu vou te dizer Daqui Pra frente vai ser só Deus no comando Agora você vai Viver só Os meus planos Se eu for você vai O que eu disser Você faz do resto Cuidam eu, só obedece Daqui Pra frente vai ser só Deus no comando Agora você vai Viver só Os meus planos Se eu for você vai O que eu disser Você faz do resto Cuido eu, só obedece E vai Eu no comando 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 E o resto cuido eu, só obedece E vai É Deus que está falando pra você É Deus que está falando pra você Do resto Ele cuida Somente obedece Aleluia Você tentou Você tentou Fazendo o seu tempo e se perdeu No tempo acelerou O que claramente Não era o tempo O certo Certo pra você viver Preste atenção No que eu vou te dizer Daqui pra frente vai ser só Deus no comando Agora você vai viver Só os meus planos Se eu for você vai O que eu disser você faz Do resto cuido eu, só obedece 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 E já deu certo, pois eu sou contigo Não tenha medo, eu sou teu abrigo Sou a muscula da tíbia, a lâmpada da clávia Até o mais sombrio dos caminhos E já deu certo, pois eu sou contigo Não tenha medo, eu sou teu abrigo Sou a muscula da tíbia, a lâmpada da clávia Até o mais sombrio dos caminhos Daqui pra frente vai ser só Deus no pão Agora você vai viver só os meus pão Se eu for, você vai O que eu disser, você vai O resto cuido eu Só obedece Daqui pra frente vai ser só Deus no pão Agora você vai viver só os meus pão Se eu for, você vai O que eu disser, você vai O resto cuido eu Só obedece e vai Deus no pão 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 O resto cuido eu Só é Deus que está falando pra você hoje Deus no pão Deus no pão Deus no pão Do resto, cuido eu, só obedece e mais Deus, cuido eu, só obedece e mais Sim, e vai Aleluia!